Luiz aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos falar sobre Iago Gonçalves e o Despertar Seu lançamento, seu pré-lançamento que está acontecendo nesse exato momento que eu estou fazendo essa análise aqui Várias pessoas no YouTube estão fazendo diversas análises sobre esse produto Sobre o que está acontecendo nesse mercado e eu quero dar a minha opinião para vocês Se você curtir isso, considere se inscrever, deixa seu comentário aqui Me ajude engajando de alguma forma nesse canal O Iago Gonçalves é um jovem de 19 anos e é engraçado porque faz tanto tempo que a gente ouve essa cópia De um jovem de 19 anos que ficou multimilionário que eu tenho a impressão que ele tem 19 anos há vários anos Mas não, de acordo com ele ele ficou rico aos 16 anos, com 160 reais emprestado de um tio Um computador velho e ele começou a sua operação de dropshipping Você precisa entender que na verdade dropshipping é só uma metodologia de gestão de estoque Assim como tem just-in-time e várias outras, Kanban Essa metodologia é basicamente o seguinte, você não tem aquele capital imobilizado E o que é o capital imobilizado em uma empresa? É o estoque, ou qualquer ativo que não gera receita Então muitos empresários ao invés de ter aquele capital imobilizado Ter ali o seu dinheiro parado em estoque O que eles fazem? Eles fecham com um bom fornecedor e fazem o seguinte Cara, eu quero que você entregue isso aqui lá na casa do meu cliente Beleza, eu te pago X E aí o fornecedor pega esse produto e deixa lá Só que o que a gente vai debater aqui não é se o modelo de dropshipping dá dinheiro ou não Porque eu preciso te afirmar Enquanto existir gestão, enquanto existir todas essas situações Vai funcionar, tá? Mas você precisa entender que o mercado hoje de dropshipping, principalmente brasileiro 90% E eu preciso deixar claro isso aqui 90% do mercado brasileiro de dropshipping hoje é golpe Por quê? Existem ofertas absurdas que não existem E aí você pode me ajudar aqui nos comentários de qual a oferta mais absurda que você já viu Eu, essa semana, recebi uma mensagem do Clay Clay Oliveira, que tem um canal aqui no YouTube Que diz o seguinte Guilherme, dá uma olhada nesse anúncio O cara pegou o Luciano Hang da Havan Falou, ó A nossa loja tá em recuperação judicial Por isso que a gente tá fazendo uma queima de estoque E a gente tá vendendo essa geladeira aqui Que é 3 mil reais por 700 Alguma coisa assim Muito bom pra ser verdade Só que tem muita gente que não tem discernimento do que é uma inteligência artificial falando ou não Acaba acreditando Cumpra E não recebe Hoje, a moda dos dropshippers Como eles se chamam nos grupos de Telegram por aí É o seguinte Se você não entregar o produto O lucro é maior E aqui eu não posso afirmar Se o Tiago Tiago Se o Iago Gonçalves faz isso Por quê? Eu não conheço a operação dele Eu não sei realmente o que ele vende Pra quem que ele vende E a verdade é que pouco me interessa Mas eu quero conversar com vocês Sobre esse aspecto que ele tem trazido pros lançamentos E muitos lançadores têm trazido Que é o seguinte Você pega algo que de fato é uma verdade E você dá uma deturpada nisso Pra você usar pro seu bel prazer E eu te explico No despertar aqui do Iago Gonçalves Eu vou botar aqui na tela pra você Deixa eu fechar aqui Ele fez aqui uma série de aulas Espero que você esteja vendo minha tela aí Oi, som Tá vendo? Onde ele fez aqui? Você foi programado para a pobreza Como fazer 100K por mês? Do zero a operação milionária E aí vai ter a grande live De encerramento Que ainda não foi ao ar Que vai dia 11 ao ar Que é o seguinte, meu amigo O que é que ele critica aqui no despertar? Sobre o sistema de educação E o que tá em voga aí há muitos anos E a gente sabe Que o sistema de educação brasileiro E quiçá até mundial Ele é um sistema ultrapassado Onde o professor fica aqui falando por horas O aluno fica de forma passiva Copiando algumas coisas Chega na hora da prova O cara coloca lá na prova Aquilo que ele aprendeu Aquilo que ele decorou Tira uma boa nota E ele tá programado nesse sistema Nessa parte eu concordo com ele E é por isso que aqui você tem que ser protagonista Aqui você tem que fazer o diferente Você tem que buscar algo a mais Você tem que se interessar a mais Porque se eu falo o seguinte Ó, estudar é ruim Não vá pra uma escola que é perca de tempo Automaticamente eu tô criando uma geração De pessoas burras De pessoas incompetentes Porque para pensar comigo Se no ambiente educacional Você já não tem a curiosidade De buscar aprender mais Sobre aquele assunto que você tá aprendendo Quem vai me garantir que você Sem ninguém vai ter interesse De estudar outras coisas Você me entende? Aí você fala assim Ah, galera Mas estudar aquilo que pode me gerar receita Isso é interessante E eu concordo com você Estudar algo que vai colocar dinheiro no seu bolso É importante Mas você precisa de uma base Você precisa do português Você precisa de matemática Você precisa de alguns aspectos Da sociedade Pra você aprender a ganhar dinheiro Porque não pense que você vai sair da escola cru Como eu vi em vários comentários dos vídeos É por isso que eu vou abandonar a escola Eu vou sair da escola Muitos adolescentes comentando isso E por que que eles comentam isso? Porque eles são preguiçosos E eles veem na escola algo chato E aí se alguém fala pra você o seguinte Ó, você pode abandonar todo esse sistema E ganhar muito dinheiro Sem participar desse sistema Essa corrida dos ratos Onde você trabalha só pra pagar a conta Todo mundo vai querer isso E o que o Iago Gonçalves Tá vendendo pra sua audiência Não é dropshipping Não é você criar uma loja Não é você vender sem estoque O que ele tá vendendo pra galera É esperança Esperança de uma vida melhor E é nessa parte Que eu acho que os lançamentos No geral Eles são desonestos com as pessoas Porque Eles mexem muito com os sentimentos E eu sei Que o processo de venda Ele acontece no emocional Os gatilhos mentais Servem justamente pra te convencer A tomar uma ação Mas se você toma essa ação Baseada única e exclusivamente Nas suas emoções Você vai se lascar Porque você precisa racionalizar Nem que seja um pouco Será que se eu abandonar tudo E eu não tô falando que ele falou isso Mas você entende que a influência dele Quando ele fala Eu fui um jovem Um adolescente de 16 anos Que largou tudo Com 100 reais emprestados Fiz um milhão em nove meses Isso gera na cabeça Daquele pequeno gafanhoto Que tá assistindo E fala Cara, se esse cara conseguir Eu também consigo E eu preciso te falar Você pode conseguir E eu torço que você consiga Mas vai ser pouco provável E é esse pé atrás Que eu quero que você tenha Eu não quero que você olhe pra todo mundo E fale É golpista Isso não presta Isso não funciona Porque aqui a gente Não tá julgando Uma metodologia Porque a metodologia É comprovadamente Boa e eficaz Você ter um bom fornecedor Que entrega o produto Na casa do seu cliente E você não precisa Gastar o seu dinheiro Pra ter aquele capital imobilizado Você pode Investir esse dinheiro Em gerar tráfego Em criar uma marca sólida Isso é muito melhor Do que você pegar 100 mil reais Comprar de estoque Sem saber se vai vender E aí ter que fazer A curva ABC Você sabe o que é curva ABC De estoque? Você sabe O que é o pareto Lá? 80-20 Provavelmente sabe Você tá aqui Você é um cara qualificado Mas o que eu tô Quero falar pra você Com tudo isso Que é o seguinte Não existe fórmula mágica E aí eu assistindo Por exemplo Eu assisti aqui Esse primeiro vídeo Você foi programado Para a pobreza Ele fala coisas óbvias Aqui que realmente Tem gente que tá Trocando os seus melhores dias Por um emprego chato Que realmente não vai levar A pessoa pra lugar nenhum Mas é aqui Que você precisa mostrar Que você é diferente Você tem que pegar O seu emprego chato Essa rotina Isso ser um combustível Pra você mudar Você precisa realmente Ver o seu emprego Como algo Que te banca no hoje E te dá oportunidade De um futuro Porque as pessoas São ingratas E você não pode ser ingrato Eu por exemplo Considero meu emprego Hoje como uma porta Que traz o sustento Pra dentro da minha casa Que me faz ser Um homem honrado Na sociedade De alguma forma Porque o emprego Sim dignifica o homem E ele me permite Estar aqui empreendendo Na internet Então eu não vejo Meu emprego lá No banco Como algo ruim Sabe É uma experiência Muito legal Que me agrega Muito valor Então quando as pessoas Demonizam o trabalho Demonizam o emprego Elas estão criando Uma legião De pessoas idiotizadas Aí ele começa a contar Também depois Da história dele Que Poxa Ele era Ele tinha tudo Mas depois ficou pobre Depois não tinha Trinta reais Pra comprar um lanche Cara Trinta reais É um lanche hoje Sei lá Cinco anos atrás Trinta reais Que lanche Era esse que você Queira comer Meu amigo Então assim A história dele Que ele conta É desconexa Em alguns pontos E aqui Eu não quero Que o vídeo Seja um ataque Pessoal Ao Iago Entendeu? Mas eu quero Que você Perceba O que está Ao seu redor E veja Se vale a pena Aí Pode ter alguém Aqui nos comentários Que fez o curso dele Fez a mentoria E teve resultado Show de bola Parabéns Compartilhe as boas práticas Mas a única coisa Que me faz Ficar chateado É só uma Você ficar vendendo Essa esperança Para as pessoas Você vender Essa esperança De que o futuro Vai ser melhor Que ela tem que Romper O status quo Que ela tem que Sair do emprego Que ela tem que Deixar para trás Tudo que prende ela Numa vida Medíocre E buscar o novo Que eu posso Te oferecer Por tantos mil reais E eu sei Que isso é uma Fórmula Que funciona Que traz resultado Financeiramente Mas eu não sei Até que ponto Isso é ético Isso é legal Isso é uma opinião minha Para ele Pode ser tudo tranquilo Na visão dele Talvez eu esteja Ajudando as pessoas Realmente a mudar de vida E está tudo certo Mas eu Luz Guilherme Não vejo isso Como algo positivo Você vender Essa esperança Para as pessoas Eu por exemplo Falaria o seguinte Cara Eu já fiz Tantos milhões Aqui nesse mercado E eu estou Abrindo um braço De educação Porque eu quero Ter mais fontes De receita Na minha operação Então eu vou Te dar o caminho Das pedras Que me fizeram Chegar a esse valor Não vai ser fácil Não vai ser rápido Você vai precisar Gastar dinheiro Você vai precisar Passar noites Em claro Você vai ter Perturbação De conta de anúncio Que caiu Você vai ter Problema com o fornecedor Provavelmente Você vai ser processado Se um produto Não chegar na casa Do cliente Mas isso Isso não vende Porque o povo Não gosta da verdade O povo não gosta De algo Que dá trabalho As pessoas querem Algo mastigado Na boca Só para elas Apertarem um botão Mas isso não existe Em lugar nenhum E se você Até aqui Continua acreditando nisso Talvez quem precisa mudar É você Porque Essas pessoas Elas aproveitam Justamente Essas brechas Que as pessoas dão Então não pense Que o Iagor De 19 anos É um moleque bobinho Não Se pai Ele é muito mais Inteligente do que eu Porque ele sabe Muito bem Mexer com a emoção Das pessoas E assim Um ponto positivo De tudo isso Foi a superprodução Que ele fez A nível audiovisual Assim como Vários caras Têm feito já Essa produção Cinematográfica Isso é muito legal Para quem assiste É agradável Mas você Precisa ficar atento Porque até isso É uma forma De te manipular Você vê aquela Musique emocionante Aí aquele Enquadramento Da câmera de lado Assim com meia luz No rosto Aí vem a mãe dele Falando de forma Pausada Meio chorosa Lembrando De uma infância Triste Todo mundo aqui A maioria das pessoas Tem uma história triste Para contar E aí você vai contando Tudo isso E aí tem O ponto de virada A famosa jornada do herói E aí quando você vê Você já está envolvido Ali emocionalmente Com tudo aquilo Que está acontecendo E você acaba comprando E talvez isso não seja Para você Talvez você não tenha Estrutura Você não vai Saber executar isso E é por isso que eu falo Que nem tudo É para todo mundo Quando você entende Isso sua vida muda Porque quando você fala assim Qualquer pessoa Disposta consegue A fazer tal coisa Cara, não é qualquer pessoa Eu te garanto Que não é qualquer pessoa Então assim pessoal Esse vídeo não é Para desestimular De maneira nenhuma Mas é para fazer você pensar Eu quero que você Invista em educação Eu quero que você Compre bons cursos Eu quero que você De alguma forma Prospere digitalmente No off Em todos os aspectos Da sua vida Mas eu quero aqui Trazer clareza Para você Sobre tudo isso Que acontece na internet Tá bom? Sou o Luiz Estou terminando esse vídeo Quero saber sua opinião Aqui embaixo Comenta aqui Eu sou o Luiz Até o próximo vídeo Valeu!